E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A conta de luz deve subir, em média, cerca de 30% este ano. Em média. A depender da região, pode ser mais, pode ser menos. 30% é uma paulada. Na média, sua conta vai ficar quase um terço mais cara. Vários impostos também vão subir. Mas agora o governo passou a dizer também que estuda mudanças no imposto de renda. Para começar, diz que pretende aumentar o imposto dos PJ, das pessoas jurídicas, que na verdade são profissionais liberais, ou empregados de empresas que não querem pagar a conta de direitos trabalhistas e outros impostos. O bicho vai pegar. O aumento de 30% da conta de luz é uma estimativa feita por cima hoje pelos economistas do governo. Por que a energia elétrica vai ficar tão mais cara? Porque o governo vai parar de bancar vários subsídios, o dinheiro que ele gasta, para manter a conta mais barata. Seja para pessoas muito pobres, seja para corrigir as bobagens que o primeiro governo de Dilma Rousseff fez no setor elétrico, onde deu tudo errado. Para piorar, o aumento da conta de luz vai ter outros efeitos indiretos na inflação. O governo vai parar de bancar essa conta da eletricidade porque não tem dinheiro no caixa, porque teve um déficit enorme no ano passado. E teve déficit porque gastou de modo irresponsável e baixou imposto para muita empresa e para consumo, quando não podia fazer isso. Como resultado, vai ter de fazer grandes cortes de gastos, vai investir menos em obras e vai cobrar mais impostos. O tiro saiu pela culatra. E claro, vai explodir na cara do cidadão comum. Nada disso ainda está definido, o aumento de impostos. Mas muito disso vai sair do papel. O governo já criou mais dificuldade para conceder pensão por morte e seguro-desemprego, por exemplo. Aumentou os juros. Deve aumentar o imposto sobre combustíveis e outros, além do imposto de renda. Vai passar a conta da energia elétrica para a tarifa, o que é correto. Mas tudo isso está sendo feito agora, de forma urgente, para arrumar a economia desarrumada pelo primeiro governo de Dilma Rousseff. Boa noite.